Está mais do que na hora de terminarmos o jogo e, honestamente, eu não sei como eu não esperava que o mapa fosse absolutamente imenso aqui dentro do tempo, considerando que, tipo... Ah, eu estou atingindo o microfone de novo por puro acidente, considerando que eu não quero sair por essa direção, eu quero entrar com licença, eu quero ir para baixo, então eu quero subir e vamos entrar pela porta da frente. E aí, considerando o tamanho absoluto do mapa em Zelda e... Em Melee e Brawl, é claro que isso aqui seria imenso, porque isso é o que justifica tudo ser tão imenso. Enfim, vamos aleatoriamente seguir em direções que eu não fui da última vez. Eventualmente a gente vai conseguir alguma coisa e certamente vai ser fantástico. Honestamente, a única coisa que a gente realmente precisa aqui é, tipo, aquela vida que eu sei que existe nesse lugar. E olha, é basicamente isso, na verdade, aquela vida e terminar o jogo. Se bem que, honestamente, aquela vida, ela pode simplesmente ficar para lá, simplesmente ficar esquecida, simplesmente sendo a coisa que não foi encontrada. Eu não me incomodo. Eu simplesmente não me incomodo nem um pouco com isso. Com a proposta, a impressão minha, ou tem um alcance melhor essa espada? Tipo, eu acho que eu já tinha notado isso no último episódio. E aí, é, definitivamente tem um alcance um pouquinho melhor. Tinha notado isso no último episódio, mas eu não fiz nenhuma menção real disso. Mas agora eu sei. Eu completamente sei, entendo e compreendo. Bom, bom saber que ali não tinha absolutamente nada. Meu, agora só falta, tipo, a primeira vez que eu fui aqui no último episódio, eu ter feito tudo misteriosamente da maneira menos eficaz, possivelmente imaginável. Porque isso parece exatamente o tipo de coisa que eu posso ter feito. Ok? É realmente sempre ali onde tem aquele pilar. Não é somente... Parece proposital. Ok! Vamos aqui para a direita ver o que raios a gente encontra aqui. Será que, tipo, metade dos lugares são simplesmente lugares que nos levariam para a experiência, etc? Porque, nessa mente, seria bem decepcionante se fosse isso. Ok, essas cabeças dão 30 de experiência. Quatro pancadas? Isso é tão completamente exagerado. Mas, tudo bem, a gente segue. Isso tá esquisito. Tipo, tá vendo ali que tem um caminho que dá pra você subir? Como, raios, eu chego ali? Ou, quer saber, potencialmente pode ter a ver com algum elevador ou coisa parecida? Isso parece definitivamente algo plausível. E, tipo, considerando que tem um elevador aqui, que é essa plausível. Mas, teria algo indicando no mapa. Uou, isso aqui é uma cabeça de lobo, unicórnio, sei lá o quê, que tava bem devagar. Honestamente, isso não parece algo proposital. Especialmente considerando a absurda velocidade das cabeças que estão tentando nos atacar aqui. Mas, é, o design repetitivo permanece repetindo bastante aqui, como a gente pode perceber. É realmente algo incrível. Falando em algo incrível... Ah, eu vou utilizar o Protect aqui. Vamos ver. Oh, e é, eu tinha esquecido completamente. Esse palhaço é simplesmente meio aleatório de se... Peraí. De se enfrentar. Ok, são só duas pancadas. Tipo, outra coisa que eu tinha completamente me esquecido ali. Ah, deixa eu ver. Ok, posso permanecer indo pra direita. Eu posso descer. Ainda tem aquele caminho esquisito. Quer saber? Provavelmente aquela vida está ali. E, provavelmente, o fim do dungeon não vai estar ali. E isso significa que eu não deverei me preocupar de modo algum com aquilo. E eu não ganharei nada seguindo por ali. Ok? Todos podemos concordar com isso. Porque se todos pudermos... Ah... Oh, oh! Oh, meu Deus! Um lugar com a chave que eu finalmente posso abrir. Nós finalmente chegamos num lugar que eu só realmente poderia acessar agora. E isso é ótimo. E é progresso real. E eu vou utilizar Heal. Lembre-se, sempre utilizar Heal quando você está com... A quantidade de vida... De vida? De magia máxima ali. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. E será que está mó lá embaixo? Tipo, no último andar... Eu não sei. Eu realmente não sei. Pode ser que... Sei lá... Esteja no topo... O fim do dungeon... E eu não tenho como realmente... Ter certeza disso. Oh... Simplesmente fica saltando tanto o fim da... Espera aí. Oh-oh! Ok! Eu não havia considerado aquilo. Eu não havia considerado que aquilo... Era uma maneira perfeitamente aceitável de se lidar com... O que estava acontecendo. Mas ok! Tudo... Tudo deu certo. Eventualmente... Eu chegarei em algum lugar. Bom ou ruim ou sei lá o quê. Eu não sei... Ah! Parece que o jogo está me incentivando a subir. Isso é um pouquinho preocupante. Para ser perfeitamente honesto. Ou não, não, não. Não está. Tipo, aquelas... Estátuas, etc. São meramente... Oh! Você está de sacanagem, jogo. Sério. Isso é o que você está fazendo. Simplesmente... Um lugar com absolutamente nada. Além de uma recuperação de magia. Porque... É... Isso é o que parece. Ok, vamos... Utilizar Hill... Então vamos utilizar Hill... E vamos nos curar. E olha a minha nossa. Isso foi uma tremenda perda de tempo. E é assim, porque... A coisa principal aqui desse dungeon... É simplesmente fazer você perder tempo. Eu tinha esquecido... Que isso aqui era o dungeon de fazer você perder tempo. Mas é... Não se esqueça. Isso é o dungeon de fazer você perder tempo. Olha, honestamente... Uma coisa que me surpreende que não existe aqui... É... Sei lá... Alguma magia que faz você correr rápido... Ou o equivalente de Pegasus Boots, etc... Eu sei que Pegasus Boots ainda não existiam... Porque isso é coisa de Zelda 3... Mas... Mesmo assim... Isso parece exatamente o tipo de coisa que deveria... Ser criada para um jogo 2D. Ok, eu posso descer. E aqui embaixo nós temos direções. E aqui em cima nós também temos direções. Então, evidentemente... As direções aqui de cima... Parecem mais interessantes neste momento. Ok, nós temos... Um inimigo Fênix aqui... Que se foi em momentos... Isso aqui... Ah! Eu estava... Estava justamente pensando que isso aqui era um layout de sala bem parecido. Mil de experiência! Uau, o jogo realmente quer que você... Chegue no último chefe com o nível máximo, na verdade. Quer saber, será que... Isso aqui é um daqueles jogos que você chega no... Chegando no último chefe com o nível máximo... O chefe fica mais fácil... Por algum motivo... Porque... Tem... Tem jogos que são desse tipo. Invariavelmente, alguém que... Está assistindo vai pensar... Não, você não quer dizer... MetaHeadly fica mais difícil quando 100% Não, não, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu especificamente quero dizer mais fácil. Porque eu vagamente me lembro de... Algo assim existir. Ahn... Basicamente, nem sei se eu... Cheguei a jogar na minha vida inteira um jogo que funcionasse dessa maneira. Mas eu posso ter ouvido falar de uma circunstância assim em algum momento. Absolutamente não estou alucinando tudo isso do que vocês estão falando. Ok, tudo bem. Vamos ignorar esses pensamentos. Bom, isso é simplesmente um insulto? Isso é simplesmente um insulto? Hum... Olha só que coisa. Eu estava tentando descobrir como chegar do outro lado. Só para descobrir que... Era o contrário? Era ali que eu tinha que chegar? Meu, quer saber? Eu acho que realmente... Ir lá para baixo é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Não era de modo algum o que eu imaginava. Mas é isso mesmo. Ok, ok. Eu vou simplesmente fazer isso. Continuar seguindo para baixo e para a direita. Acredito que vai ser a receita para o nosso sucesso. Ao propósito, vamos utilizar Hew. Eu utilizei Hew e foi incrível. Ei, olha só. Sei lá, parece que essas gozas aqui tem uma chance maior de te dar jarras de experiência. O que parece bom, sem dúvida alguma. Ok. Simplesmente pegar o caminho de baixo, já foi exposto, etc. Eu poderia ser curioso. Eu poderia ser curioso e sair explorando todos os lugares para pegar mais experiência, etc. Mas... A curiosidade provavelmente vai matar o Link. O que... O que... Honestamente é uma preocupação muito grande. Para ser completamente honesto. Mas tudo bem. Se bem que aqui é uma parede secreta. Espera aí, por que eu não investiguei esse lugar? E aqui a gente tem outro desses gigantões aqui. Eu ainda não sei qual é a deles. Eles... 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 Eles parecem importantes. De uma maneira... Que eu ainda não compreendo. Tipo, você não simplesmente... Você não simplesmente coloca tanto detalhe no sprite sem ter tanta importância. Ok. Eu posso ir bem aqui para a dire... Quer saber? Chegar no final daqui... Pode ser o que eu quero. Tipo, eu me lembro de ter lugares ali que eu não podia chegar no fim. Por causa de chave, etc. Então... Sei lá. Vai ver ali? Vai ver ali. Eu também me lembro daqui ser meio irritante. Devido a ser tão linear. E não ter muitas maneiras de você seguir em frente. Então, a verdade é que eu não sei. Ok. Imediatamente descer. Imediatamente ir para a direita. Espero que eu esteja indo para o caminho correto. Realmente houve a decisão aqui de... Ok. O palhaço está preparado para ser engraçado aqui, sem dúvida alguma. Mas... Agora eu sei que eu posso simplesmente fazer isso. E eu vou continuar levando pancada de bobeira aqui. Naturalmente. Mas eu vou... E isso não está indo tão bem quanto eu pensei que ia. E honestamente, eu fui um pouquinho massacrado ali. Uau. Mesmo com o duplo... Duplo... Duplo protect. De fato, aqueles eram os inimigos irritantes. Sobre os quais eu fui avisado. E aí, de novo, a gente tem água roxa aqui, enquanto coisas nos atacam e essas... Só sai ignorando. Tipo, se você levar uma pancada ou duas, não importa. O importante é que a gente consegue descer. Ok. Isso parece promissor. Isso parece promissor, meu amigo. Muito, muito bom. Ok. E aí, eu perco magia quando sou atingido. Nessa mente, quem liga? Se eu aumente seu... Pera, é o quê? Bom, isso aqui é um insulto? Porque eu não posso simplesmente... Será que isso é um insulto? Agora eu estou curioso. Isso parece, na verdade, um quebra-cabeça notável. Ou será que eu posso fazer algo bem idiota? Oh, qual é? Eu queria fazer algo bem idiota. Jogo, por que você não deixou eu fazer algo bem idiota? Aquilo seria legal. Naturalmente, você tem algo bem idiota que você pode... Fazer um videogame. Isso significa que é mais legal do que a coisa que não é idiota. Quer saber? Eu estou começando a achar que aquele é o caminho de retorno. Depois de pegar a próxima vida. Não sei se isso é realmente algo realista. De se acreditar. Mas, sei lá. Tem simplesmente... Aquele aroma. Para mim. Aroma que, de alguma maneira, se sobrepõe a toda a lava e etc. E eu não posso simplesmente imaginar todos esses blocos sendo muito bem cheirosos. Se bem que, para falar a verdade, eles meio que têm... A aparência de pastilhas de menta. Agora que eu estou pensando. O que, honestamente, sugere que seriam bem cheirosos. Então, eu não tenho certeza. Eu não tenho... Pare de me bloquear o caminho! Quer dizer... Vocês são inimigos esqueletos. É ruim. Deixa eu simplesmente utilizar a jump. Eu tenho quase toda a magia possivelmente imaginável justamente para isso. Então, raios, vamos utilizar. Ok. Vamos ver. Estou quase chegando ali onde a chave se encontra. A porta fechada se encontra, eu deveria dizer. Certamente, ganharei algo com isso, correto? Porque eu acho que vai ter algum chão. Oh! Ok. Vamos utilizar a fairy. Isso pode ter sido um erro. Ou poderia ter utilizado o jump ali. Ok. Isso não foi um erro. Eu acho. Ok. Nós temos mais gosmas aqui. Honestamente, vamos acabar com as gosmas. Nunca se sabe quando você vai conseguir... Oh! Uma recuperação de magia. E você pode usar rio. Você pode, então, seguir em frente. Isso é repetitivo e etc. Isso aqui não te leva para lugar nenhum. Ok. Isso significa, então... Que você vai ter que fazer uma manobra ali embaixo quando você cair. Eu simplesmente estou sentindo que você vai ter que usar fairy ali no meio do ar. Caso contrário, você não vai conseguir fazer nada ali. Aí, então, você vai para a direita. Aí, você consegue uma vida extra. Você fica satisfeito ao pegar uma vida extra. Aí, então, fique irritado. Porque, honestamente, encontrar o caminho de seguir em frente seria muito mais importante. Eu sabia... Eu sabia... Oh! Ok. Deixa para lá. O jogo simplesmente joga a gente ali num lugar mais amigado. Ok. Isso foi bom e... Ok. Eu vou simplesmente sair... Fazendo o ataque. Não. Ele parece ser um pouco mais rápido no gatilho com a capacidade dele utilizar seu escudo. Então, deixe para lá. Simplesmente ficar meio que... Ali no puro caos. Uou! Ok. Um inimigo que se divide. Oh, meu Deus. Aquele... Esse elevador foi tão surpreendente que fez o Tussir. O que é isso aqui na esquerda? Algumão, espero. Mas o que é isso aqui na esquerda? Nada. Eu sou tão decepcionado. A proposta, eu descobri uma coisa sobre os vídeos que tiveram... Que perderam o áudio no passado. Na verdade, o que acabou causando aquilo foi erro de renderização. Porque estava tudo editado corretamente. Só que alguns vídeos acabaram perdendo o áudio por algum motivo que eu não consigo adequadamente compreender. E simplesmente ter renderizado o vídeo uma segunda vez teria corrigido isso se eu tivesse percebido. Porque, raios, por que eu ia achar que o vídeo final estaria de alguma maneira diferente do vídeo que eu editei na timeline? Porque, e é isso... Aqueles foram erros novos. Aquilo. Mas, é, eu acho que eu estou inoculado contra a possibilidade de ser vítima de OK. Isso aqui é simplesmente zona de experiência gratuita. E eu estou começando a achar que eu não fui numa direção boa. Que eu tinha direções boas para seguir e eu não fui nas direções boas. Isso não é algo bom de se pensar, de maneira alguma. Mas, ah, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos ver o que tem aqui. Oh, tem uma fada. Realmente legal. Não tem mais nada além disso. Não tem mais nada além daquilo. Huh. Que preocupante. O que a gente tem aqui, então? Oh, qual é? Uma grande piada. Oh! Eu achei a vida. E a rua, eu estou tão feliz. Olha só o absoluto desvio que aconteceu aqui. Peraí, tem um buraco ali. Hmm. Estou começando a achar que aquele elevador ali, que eu não peguei. Oh não, vocês? Eu acho que eu entendi algo aqui sobre o design desse Great Temple. Isso aqui está, na verdade, feito como um design de pachinko, não é verdade? E por design de pachinko, eu quero dizer que eu tenho que utilizar a jump aqui para conseguir subir, agora que eu fiz um erro ali. Mas, por design de pachinko, eu quero dizer que, tipo, você tem que escolher o elevador específico. Não tem que ser o elevador da direita, não tem que ser o elevador da esquerda, tem que ser o elevador do meio, que permite que você caia no buraco específico. Que faz você seguir em frente, e se você escolheu os buracos errados, parabéns para você. Você acabou de perder tempo, volte para a primeira casa. E tente novamente. E há, sem dúvida alguma, uma maneira realmente divertida de se fazer level design. Uma maneira que todo mundo gosta, ninguém reclama. Desde jogar aqueles joguinhos de corrida, de caixa de cereal e de escritório de pediatra. Todo mundo sempre achava aquilo a melhor coisa do mundo. Simplesmente, absolutamente sem quebrar a paciência de quaisquer adultos que você possa ter enchido o saco para jogar contigo. E que não queriam, porque seria chato. O que é uma reação extremamente sã para aquele tipo de coisa. Mas, yeah, é esse o design que está acontecendo. Parece que é esse o design que está acontecendo. Ok, cai fora, cai fora. Nossamente, eu esqueci que você sobreviveu ao utilizar a perada da tela ali. Realmente uma atitude muito covarde. Nossamente, me surpreende que você está no exército de Galon. Quer saber? Eu acho que é por isso que, depois desse jogo, esses inimigos não estão mais no exército de Galon. Justamente por causa da covardia demonstrada ali. Absolutamente vergonhoso, certamente. Mas, acho que eu estou seguindo em frente. Eu espero. Eu realmente espero. Porque, oh meu Deus, nós temos mais design repetitivo acontecendo aqui. Realmente, a melhor maneira de você fazer qualquer coisa aqui. Olha, quer saber, azulão? Eu vou te ignorar aqui. Não, qual é? Por que esses ataques se atravessam? Isso é tão inconveniente. Meu, como raios você conseguiu me perseguir até ali? Honestamente, isso é meio impressionante que aquilo aconteceu como aconteceu, mas tudo bem. Ok, estou quase chegando. Oh, temos mais um elevador. Com este elevador, nós encontramos uma sala com uma chave e nós temos decoração. Bom. Ok, nós temos mais inimigo básico aqui, dessa vez sem perada de tela para utilizar como defesa. E adeus. Ok. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que a gente está chegando lá. Ok. O jogo está indicando que eu posso cair ali? Não. O jogo não está indicando tal coisa. Mas aqui a gente tem outro elevador. Isso aqui é o lugar com o máximo de elevadores, evidentemente. Eu posso seguir para a esquerda ali. Não acredito que tenha qualquer incentivo para fazer tal coisa. E eu acho que a partir daqui eu posso acabar caindo feito um jumento. E eu não quero que tal coisa aconteça, porque isso vai simplesmente fazer eu ser rejeitado para o loop de novo. Ou talvez não. Ok. Estamos aqui. Oh. Vocês viram aquele buraco? Eu vi aquele buraco. Ok. O vermelhinho eu vou te ignorar. Eu sabia. Ok. Mas não foi tão ruim assim. Ok. Eu sinto palhaçada. Eu estou sentindo palhaçada. Ok. Pelo menos até onde aquela gosma está, tudo está sólido. Vem cá, gosminha. Ok. Tal palhaçada pode não existir, no fim das contas. Bom, isso aqui foi o máximo de progredo. Oh, eu acho que eu fui burro. Eu acho que eu deveria simplesmente ter destruído aquela... Não. Não, não, não. Por favor, não. Por favor, me diga que eu não... Ok. Não, não, não. Dá para eu cair ali. Dá para eu cair aqui. Ok. Ufa. Oh. E agora eu estou aqui. O que é? O que é? O que é? Ok. Eu não imaginei que eu fosse teleportado de uma maneira que absolutamente não tem coerência alguma neste planeta. Mas só isso que acabou de acontecer. Oh, isso é terrível. Isso é a pior coisa do mundo? Isto é a pior coisa do mundo. Ok. Meu Deus do céu. Vou ter que retornar para lá agora. Só que é a partir da direita. Ah, que... Que maravilha. O meu favorito. Todo mundo... Todo mundo... Todo mundo gosta disso. Todo mundo. Todo mundo gosta disso. Ok. Lá vou eu, né? Ah, o absoluto caminho que eu tenho que seguir para ir para lá. Ou tenho que derrotar as gosmas. Tipo, é isso. Esse é o segredo. Isso é importante. Ah, eu... Eu não sei. Eu não tenho... Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Olha... Olha... Ahm... Isso aqui é simplesmente ruim. Isso aqui é um saco. Oh, coisinha entediante. Tipo, já não basta ser um monte de... As mesmas salas repetindo várias e várias vezes. Não. Não é o suficiente. Além de você repetir as salas porque elas são repetivas. Você tem que repetir as salas porque o jogo te cospe em outros lugares. Mas achando que isso é a... É o pico da comédia. Pico! Simplesmente tremendo. Ok. Beleza. Eu estou basicamente chegando aqui. Sabe que eu... Lá vou eu novamente. Eu tenho que descer. E depois eu tenho que andar. E depois eu tenho que descer. E depois eu tenho que andar. E depois eu tenho que descer. E depois eu tenho que andar. Porque é claro. Porque é claro. Ei, lembra quando eu tinha dito que ir rápido era legal? Quê? Que seria legal se tivesse Pegasus Boots ou coisa parecida? Sim. Sim, seria tão legal ter Pegasus Boots aqui. Seria a melhor coisa deste planeta Terra. E novamente eu espero que os inimigos gigantes não sejam inimigos importantes. Eu tão espero que os inimigos gigantes não sejam inimigos importantes. Eu perdi uma tremenda quantidade de tempo ao não atacá-los ali. Isso seria tão incrível. E etc. E talvez simplesmente ter visto um guia primeiro evitaria ultra sofrimento... Sofrimento o quê? O que razão é um sofrimento? Um suprimento que faz você sofrer? Esse jogo é um suprimento que faz você sofrer. O que há de suprimento sobre um jogo de videogame? Boa pergunta. Será que morrer faz você retornar na mesma sala de sempre? Aqui eu... Não! Oh, eu tenho que ir a partir dali em cima e cair aqui embaixo. Isso é a coisa mais inconveniente do planeta Terra. Ah, ok. Ok. Como eu ia me lembrar disso? Eu não iria me lembrar disso. E é por isso que estamos aqui e a gente vai ter que dar mais volta ainda. Naturalmente, eu segui por esse caminho porque eu pensei... Oh, eu não preciso cair naquele caminho. Tipo, não é uma necessidade real que o jogo vai exigir de mim. Como eu estive errado? Como eu fui inocente? Como eu fui tolo? Ah, aí vocês dizem... Ué, mas esse foi um caminho que você já tomou por aqui antes e você viu o que tinha que fazer. Como é que raios eu vou me lembrar das nuances de todos esses caminhos distintos? Aqui quando é tudo basicamente igual com os mesmos tijolos de bala de menta. Só que meio com cor de tijolo real, eu honestamente teria gosto de barro, porque é barro. Eu esbarro em todos esses inimigos e fico mais irritado do que nunca. Porque eles estão aqui sempre, caem nos meus lugares e agora eu tenho magia suficiente para utilizar jump. Eu já tinha magia suficiente para utilizar jump de qualquer maneira. Mas, olha, de boas... De boas... De boas... Ah! O level design ruim está fazendo espirrar. Socorro! Ok, estamos de volta aqui na zona da parede... Ah, não! A taxa de recuperação aqui de magia é maior, com as coisas azuis. Isso aqui tem que ser o caminho correto. Tipo... Só realmente sendo... Só o fato disso aqui ser tão inconveniente tem que significar que isso aqui é o caminho correto, né? O fato de... Ah, quer saber? Eu deveria ter percebido que era para eu ter destruído aqueles blocos, aí eu poderia cair, aí eu poderia ficar feliz, porque eu estaria seguindo em frente. E aqui é onde você consegue essa fada e você pode acabar caindo de maneira... Ok? De maneira vergonhosa se você for burro, mas eu evitarei tal coisa ao jogar remotamente bem, e eu evitei, e foi incrível. Tem até algum motivo daquela fada estar ali especificamente? Isso... Isso parece posicionado propositalmente o suficiente para... Ok. E agora a gente vai até aqui, realmente incrível. E agora a gente vai destruindo isso, e terá um buraco, ok, que leva a gente para baixo. Olha só, eu poderia ter evitado aquela volta inteira se eu soubesse o futuro, ok. Ok, mas gente, a gente progride então, acredito que a gente progride e a gente está prestes a conseguir um nível. Não é incrível, é um nível incrível. Esse nível incrível, aumento de vida, ok, perfeito. Era o que eu queria. Nós estamos no limite. Bom, de vida, não de magia ainda. Ok. Novamente, vocês... Encontrar. Toda vez que eu encontro essas goslas gigantes, eu sou enchido de preocupação. Tipo, elas demoram para você derrotar. Ok, tudo bem. Tudo bem, isso pode não ser... Oh, oh. Isso parece importante. Isso aqui parece mais importante do que o resto. Ok. Peraí, o quê? Isso é um lugar diferente. Pensei que isso aqui tivesse sido um loop, mas não. O jogo... O jogo está tentando ser engraçadinho com a gente. Ah, olha só, o pão se ir para a esquerda aqui. Isso é algo que eu quero? Eu não sei. Eu não sei se isso é algo que eu quero. Mas é melhor do que nada. Ok. Tudo bem. Provavelmente ir para a direita ia fazer a gente ir para algum tipo de loop horrível. Sabe o que isso me lembra? Isso aqui me lembra do labirinto do castelo do dragão, só que pior. Definitivamente pior. Ok, tem um outro buraco aqui. Provavelmente é onde eu preciso estar. Onde eu estou? Onde eu estou? Como eu ia... Oh, isso é lixo. Isso é lixo verdadeiro. Beleza, estamos de volta à zona idiota da idiotice. Como é que você vai saber que o buraco aleatório no qual você... Você não sabe. É tentativa e erro. Porque isso aqui é um jogo de NES, etc. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Vamos em frente, né? Espera aí, o quê? O que é isso? Eu esqueci completamente que essa coisa existia. Eu tenho que utilizar a Thunder, né? Yeah. Ok. Eu utilizei a Thunder. E agora eu... Oh, consigo utilizar a Protect também. E agora é só a questão de te atacar. Ok. Ah, aquilo era uma rota de escape. Eu simplesmente achei que eu fui esperto de... Oh, uau. Isso provavelmente deve ter doído de se observar. Para quem conhece o jogo. Uau. Que chefe difícil. Ok. Progresso aconteceu aqui. Progresso é algo que aconteceu. Oh, isso é diferente. Isso aqui é diferente. E o que eu encontro no final dessa diferença? Uma Triforce. E... O velhinho do... Primeiro, eu acho. Ei! E aqui está o Dark Link. Que... Espera aí. Ok. O truque não é... Ficar na esquerda e... Oh. E é ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Dark Link. Você consegue. Você consegue. Sem dúvida alguma. Aham. Super... Super legal. Você consegue. Você consegue, Dark Link. Eu estou torcendo para você. Estou dizendo. Você consegue. Absolutamente. Vai lá, Dark Link. Aham. Sua cara indistinta. Sem dúvida alguma se foi. Aham. 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 Isso é o tipo de coisa que você vê uma vez na internet. E nunca se esquece. E ainda bem. Aham. Porque eu acho que ele é... Sinceramente difícil se não for isso. Mas... Com o poder da Triforce. A Zelda acorda. E esta crise em Hyrule foi resolvida. E aí, novamente, eu não vou fazer o pós-jogo aqui. Porque isso... Existe que você faça um New Game Plus inteiro. Fazendo os dungeons, etc. Não, muito obrigado. Dark, tipo, Link tem uma cara, mas a Zelda não tem nem um pixel distinto na face dela. Você salvou Hyrule e você é um herói de verdade. Ah. Link realmente se sentindo feliz sobre isso. E acabou. Ah, você não pode mostrar um beijo num jogo de NES. É proibido. Será que a gente tem créditos reais aqui? Ou... Não? Eu não tenho a menor ideia, pra ser perfeitamente honesto. Oh, yeah. E aparentemente, o nome real... Ah, dessa versão do jogo é Link's Adventure Zone. Honestamente, tem simplesmente Z2T1, é o que faz você achar o jogo no Itio. Ah, tem Link's Adventure Zone. Que eu vi utilizado... Ah, no... Acho que no Zelda Dungeon. E... Ah, tem Zelda 2 PC Remaster. Honestamente, é realmente confuso, sem dúvida alguma. Mas, ah... E é, eu acho que o jogo original simplesmente não tem créditos. Tanto que a gente só tá com créditos do port aqui. Sobre coisas que foram feitas e adicionadas. Mas, ah, jogo em si? Não. Zelda 2 é velho demais para ter créditos de verdade. Hey, olha, o Vini teve créditos especiais. Basicamente, eu acho que ele jogou antes do jogo estar disponível pra download, como algum tipo de beta teste. O que é algo, sem dúvida alguma. Ah, a comunidade Link's Adventure Zone. Que provavelmente é só um servidor de Discord. Ah, aqui. Oh, não, não, não. Aqui tem os créditos do jogo de verdade. Ah, meu Deus. Inesperado. De 10 milhões de maneiras diferentes. Ah, me pergunto quantas pessoas tiveram envolvidas nisso no fim das contas, considerando que, tipo, jogos eram feitos por menos pessoas. Novamente, eu acho que, tipo, tinha espaço pra colocar mais nomes aqui. Olha só a quantidade de espaço preto abaixo dos nomes. Mas, não, simplesmente dois de cada vez. Tipo, poderia somente ter colocado... Oh, quatro nomes de programadores, ao invés de... Oh, meu Deus. Cinco programadores. Só que, honestamente, não ia combinar com a música e... Não, obrigado. Não quero Second Quest.